Fala galera, beleza? Mais um vídeo da MJ começando aqui e hoje estamos fazendo a compra parte 2, só que é outro mercado, nada a ver. E a gente viu muitas pessoas comentando que, ah, a gente não comprou fruta, não comprou verdura. Aquele mercado é praticamente assim, pra comprar ou fruta congelada, ou igual o Tim falou, mistura, enlatado, essas coisas. A gente tá no mercado agora que vai comprar coisas frescas, tipo fruta, danone, leite, bastante coisa, beleza? Então, antes de entrar no mercado, roda a vinheta aí, e é nóis. Estamos entrando aqui no mercadinho. O legal do supermercado é que isso só dá pra ir, tá ligado? Tipo, como que eu falo? É só uma reta só. Então vamos começar com banana. É, a frutinha. Banana. O que mais? Aí os preços até que tá barato, aqui ó, uma caixa é R$129,00 de caqui. Mas, vamos ver. Repolho tem. Acho que é gostoso pra fazer na B, mas em casa tem uma. Ah, pepino, vou pegar pepino. Pega um pepino aí. Pepino e brócolis, ó. Pega dois brócolis, a gente vai fritar um. Já comeram o brócolis frito, galera? O brócolis frito é gostoso, hein? Vou pegar esse. Esse aqui tá grandão, ó. Esse aqui tá ficando meio amarelado. A gente tem que saber escolher, né, galera? Não adianta só ir comprando. Aí um pacote de pepino. Vamos pegar dois, porque ele é gostoso. Ó, põe pepino. Ah, esse aqui é gostoso também, ó. Frito, cozido. A Chemi também gosta, né, Chemi? Chemi. Ó, esse aqui já vendeu. Comprou um pacote de batata, que eu vou fazer aquela receita que eu vi lá na televisão. Depois eu vou mostrar uma receita pra vocês que eu vi na televisão com a Chemi. O bagulho é da hora, hein? Ó, espinafre. Espinafre é gostoso, hein? É bom pra Chemi estar grávido. Opa, peraí. O que 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 é? Moyashi. Não sei por que tá escondido assim. Moyashi, pra quem não sabe, é broto de feijão, né? Broto de feijão. Vem. O que mais? Bom, pra cá não precisa de mais nada. Olha o moti de começo de ano, galera. O que mais? Atum tem, mano? Tem atum? Tem. Eu vou levar mais um, então, hein? Você pode acompanhar a gente até a porta. Desculpa aí. É proibido que eu não venho no mercado. Aí, ó. A gente pega atum. Aí, vamos pegar carne moída. Cara, que trabalha comigo. Que susto, mano. Aí, ó. Carne moída. Ah, hoje estão os donos aí, eu acho. Ah, comprou duas cartelas de ovos, né? Ovos. Duas cartelas de ovos. Direto, fazendo bolo, torta aí. O que dá certo, o que não dá certo. Que mais, vamos pegar o macarrão, né? Pega o macarrão aí, deixa eu ver. Tem aquele macarrão que a gente comprou no Coisa, mas esse aqui é bom pra fazer outros tipos de macarrões. Pegar um chá, né? Um chazinho. Lame tem em casa. Quer pegar suco? Cadê esse suco? Vamos pegar o nacham, precisa de maçã. E agora eu tô tentando deixar ela não tomar muito refrigerante, tá ligado? Tudo que eu leio na internet, eu vejo que é bom, que não faz bem pra gravidez, eu não deixo ela fazer mais. Esse é um cara muito legal. Ah, a gente comprou aqui o abacaxi, ó. O abacaxi tava gostoso. Ó, enlatado de abacaxi, galera. Um desse aqui é 99,00. É, a gente já me comeu com salada de frutão, já acabou, então eu compro mais. Ai, aqui é a Nourinha, aqui é arroz, arroz é barato aqui, hein? Pra caixa não tem mais nada, né? Vamos pro lado, tá ligado? Aqui é o Scurrier. Galera falou que eu filmo muito rápido, mas não é que eu filmo rápido, é que é difícil comprar um outro lado, tá ligado? Bom, aqui não tem, volta. Aí vamos lá ver a parte de frio. Aí, você pega um desse. Esse aqui é S&B, né? Que é o bagulho de arroz. Ah, pega suas bolachas. C&M. Ela comprou lá, mas já acabou a dela, ela vai comprar outra agora. Não gosto de chocolate, pra variar, né? Adoro chocolate, essa menina. Aqui é a parte congelada, mas como a gente já compra muita mistura lá, só vou mostrar isso aqui pra vocês que compensa. Um litro de sorvete, 379 yenes. Barato, hein? Depois tem os sorvetes normais aí embaixo, aqui, ó. Tipo 69 yenes. Ah, é dois litros, mano. Não, é um litro não. Dois litro. Aí, aqui tem sorvete que a gente compra no combine, loja conveniência, que é bem mais barato. Vamos. Deixa o carrinho no meio do corredor aqui. Tá escrito bem, né? Vamos pegar esse, né? Vai pegar esse, porque a C&M gosta de chocolate, né? Leite. Comprar leite. Leite. A gente sempre compra da data que vence mais tarde, tá ligado? Dizem que vem dia 16, tá bom. Aí, compra sucos de abacaxi, 100%, maçã, né? E esse aqui de fruta. Aí, ó. Três sucos. Três sucos. Vai cair? Não, vai. Três sucos. Vai pegar seu leite? Vai, galera. Tem o leite de morango, que a C&M gosta. Aí, um danone, né? Vamos trocar. Vamos pegar esse de... Ah, você gosta de morango, né? Você gosta de morango? Vamos trocar. Esse é mais gostoso. Ela falou que esse é mais gostoso, ó. Abacaxi com pêssego. Tá bom, né? Fazer o quê? Essa menina enjoada. Vem. Aí, deixa ela levar o carrinho. Antes que alguém fale assim, Ah, você deixa ela carregar peso. Não, o carrinho ela usa pra apoiar. Ela mesmo disse, já, pra mim. Né? Ó, pizza. Pizza pronta. Eu fiz lá no meu Instagram. Você já virou, né, galera? Aqui, ó. Bacon pizza. Vamos comprar pão. Olha lá, já tá apontando. Ela dá hora apontar, quando tô gravando. Vamos comprar pão e vambora. Olha lá, seis pães. Né? Queijo já tem. Manteiga tem. Esse não tem. Esse é gostoso, hein? Eu gosto. A Jamie falou que esse aqui engorda, galera. Ela falou que engorda... Como chama? Soja engorda, mano. Pelo amor de Deus. Tofo, né? Tá vendo? Eu falo soja. Deixa eu virar, senão vai cair. O que mais? Vai levar esse macarrãozinho? Hã? Vamos levar três, né? Três macarrãozinhos. E aqui compra uma água, galera. Seis águas de dois litros por 299 ienes. Aí quem carrega, né? O camelo do Igor, né? Pra variar. Vamos. A gente vai pagar, galera. Deixa eu ver como é diferente aqui. Hora de pagar. Interessante desse mercado aqui que a gente não paga, não. Ela paga depois, tá ligado? Então vamos ver como é diferente. Esqueci de colocar a cesta. Não come na saída. Esqueci de colocar a cesta por tio, né? Deixa eu do lado, deixa eu do lado dela. Vem, vem, vem ligar. É que eu subi no preço, pra variar, né? Aí você pega esse cartãozinho aqui, ó. E põe ali pro tiozinho comprar essa cola, tá ligado? Esquece a cola. Aí põe aqui. Deixa eu ir pra ele ver. Pega essa cola, já põe lá. A gente traz, mas a nossa bolsinha é muito pequena, não dá conta. Acho que a gente fechou o caixa aqui, tá muito cheio. Aí eu não vou pagar pelo caixa, Tá ligado? Fica bem, o que vai acontecer? Aí ele me dá esse papel aqui Pra mim pagar aqui na máquina Deixa eu pôr ali, tá pesado Aí agora a gente vem aqui, ó Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês Vem aqui na máquina, né Tem esse papel aqui, você passa aqui, ó Aí eu gastei 4.694 Aí eu pego o dinheiro, né 10.000 ienes Coloco aqui na máquina Aí vai aparecer ali que eu coloquei 10, quer ver? Ó lá, 10.000 ienes Aí eu troco, né, aqui Aí eu pego Coloco bastante moadas de tiens Seria tipo um centavo, sabe? Porque minha carteira tá cheia, tá ligado? Aí eu vou jogar lá dentro, ó Vai esvaziar um pouco na carteira, tá muito cheio É Vai esvaziar um pouco na carteira, tá muito cheio Eu sei, vai É 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 Enquanto isso, a gente tem papakon, né Tá vendo? Eu vou arredondar meu troco Não quero dar pra Faltar um Vou pôr mais 5 aqui 5.440 Aí eu fecho, aperto finish Sai o troco aqui embaixo Sai aqui Olha o tamanho da notinha Pra variar Enquanto o time tá empacotando É nóis É ó Aqui a notinha Fechou com 4.694 4.694 Dei 10.134 Coloquei tão pitinho Agora aguentem que a gente vai empacotar aqui Calma aí Bom galera Como vocês viram Fizemos as compras aqui no mercado hoje Compramos o que? Verduras Verduras Leite Essas coisas Como não compramos no outro mercado Como vocês viram E bastante gente fala Ah vocês comem coisa congelada Galera aqui no Japão Muita gente não tem tempo De ficar Tá ligado Ali no mercado Todo dia comprar coisa fresca E acaba Mesmo que acaba comprando tipo Carnes E o bagulho Acaba congelando Porque acaba estragando Tá ligado A gente compra de bastante Pra não ficar indo muito no mercado A não ser que você goste Tipo tem muito tempo Tá ligado Mas como a time tá grávida Eu trabalho até tarde Não dá pra ficar indo todo dia Então Explicando pra vocês essa parte É coisa de microondas também A gente A gente A gente A gente aça A gente frita A gente cozinha Mas mesmo assim A maioria das coisas é congelada E nesse mercado aqui Como vocês viram No finalzinho A gente não dá o dinheiro no caixa A gente ganha um papelzinho E paga na máquina automática E eu falo assim Ah Guizão Mas dá pra roubar Não Não tem como Porque é cheio de máquina Como fala? Máquina não Cheio de câmera De segurança E tem um carinha Que fica dentro de uma salinha Que fica olhando Pra quem tá Tá ligado Pagando certinho Tudo Então É meio difícil de acontecer Se acontece Eu nunca vi Tá ligado Porque uma vez Eu vi um cara Deixou a cesta ali Sem pagar A mulher já ficou correndo atrás Mas eu tinha esquecido A carteira no carro Mas é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se tiver alguma dúvida Pergunte Tá Não fica aí tentando Adivinhar os bagulhos E é isso Espero que você tenha gostado Deixe o seu like Compartilha Comentário Favorita E é nóis Demorou? Fomos!